É que na selva de pedra as menina não quer andar mais a pé Elas me furam sempre quando eu passo De ro-ro no jardim Santo André A duzentos na aricanduva Mola a plaquinha é de ler Vem, 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 meu bem Vem, vem, porque eu tô na funk love Tu não me ama porra nenhuma Só quer dar um jet na vila Nova York A noite cai E as cocotinhas me esperam Então dizem, toca os robôs Faz tremer o bumbum delas A gata quer dançar De menino sai todo extravagante Levanta com a bola pra cima no baile Sai do chão cantando esse funk Ela viu eu te dar no vigilo No toque de uma XJ Dei um pinhão na sua mente Mas depois eu saí fora Ela viu eu passando de melhota Aproveitou, já é tua vez Só não fica na minha bola Ela viu eu te dar no vigilo No toque de uma XJ Dei um pinhão na sua mente Mas depois eu saí fora Ela viu eu passando de melhota Aproveitou, já é tua vez Só não fica na minha bota Me viu de ser bem meu Falou que o Niqueira é foda Diretamente é... Restante, love fuck Dançores do beat Só existe um Não dá Não dá Não dá É que na selva a gente pedra as menina Não quer andar mais a pé Elas me furam sempre quando eu passo De ro-ro no jargue em Santo Andréa Duzentos na ricanduva Mano a plaquinha é gilet E uma princesa pro grano de longe Deu um RL logo com o boquete Vem, vem meu bem Vem, vem Porque eu tô na funk love Tu não me ama porra nenhuma Só quer dar um jet na vila Nova York A noite cai E as cocotinha me espera Então dizem, toca os robôs Faz cremer o bumbum delas A gata quer dançar Diminiciar a dor do extravagante Levanta o copão lá pra cima no baile Sai do chão cantando esse pão Que ela viu eu te dando de giro No toque de uma XJ Dei um pinhão na sua mente Mas depois eu saí fora Ela viu eu passando de meiota Aproveitou, já é tua vez Só não fica na minha bota Ela viu eu te dando de giro No toque de uma XJ Dei um pinhão na sua mente Mas depois eu saí fora Ela viu eu passando de meiota Aproveitou, já é tua vez Só não fica na minha bota Me viu de ser bem Me falou que o Niqueira é foda Diretamente Restante Love Fuck Eu sou a Risto Beach Só existe um Tonta 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 Legenda por Sônia Ruberti